O dia D da educação aconteceu no último fim de semana. Mais cinco unidades do programa Escola Digna foram entregues. Duas em Timbiras, uma em Coroatá, uma em Taço Fragoso e uma em Passo do Lumiar, beneficiando estudantes da educação infantil ao ensino médio. Passando a se tornar uma escola verdadeiramente digna. A escola não passou por uma pequena reforma ou por uma pequena intervenção, mas sim por uma intervenção total de infraestrutura, climatização, trajeturas imobiliárias, com biblioteca e laboratórios de informática. Em Passo do Lumiar foi inaugurado o Centro Educa Mais Dr. Luiz Sérgio Cabral Barreto, oferecendo educação em tempo integral. A escola recebeu melhoria nas salas, aparelhos de ar-condicionado, biblioteca, quadra poliesportiva e muito mais. Uma escola renovada faz com que os alunos queiram todos os dias para a escola.